O tema do carbono, a performance das empresas quanto às emissões, é um fator relevante da tomada de decisões de onde investir e dos riscos associados aos investimentos. Além disso, as empresas, mundo afora, já convivem com regulações de carbono, muitas delas que colocam o preço no carbono ou que induzem a redução das emissões. Então, se trata no Brasil de também as empresas fazerem parte desse ambiente, tomarem conta, internalizarem esse processo e terem uma visão e um ambiente regulatório doméstico que indique claramente qual é a perspectiva, a trajetória desejada do país em termos de redução de emissões. Então, a precificação de carbono é uma abordagem que permite fazer isso de forma muito objetiva e que deve ser considerada.